Olá, boa tarde. Será anunciada logo mais na primeira Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional uma recomendação para assinatura do Pacto de Metas para a implementação da política de desenvolvimento regional. A repórter Priscila Machado está no local do evento e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Daniele. Com a recomendação desse Pacto de Metas, o Ministério da Integração Nacional vai ter um prazo de 180 dias para apresentar a proposta da nova Política Nacional de Desenvolvimento Regional. E a partir desses princípios e diretrizes que estão sendo discutidos aqui na primeira Conferência que está sendo realizada em Brasília. E diversos ministérios vão ter que adotar essa política nas suas ações para os próximos 10 anos. Quem tem os detalhes e está ao meu lado é o secretário Sérgio Castro. Ele é secretário de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração Nacional. Exatamente o que é esse desenvolvimento regional? Quais são as pessoas que vão ser beneficiadas com essa política? Olha, o desenvolvimento regional trata-se de uma política para reduzir as desigualdades de desenvolvimento entre as diversas regiões brasileiras. Nós temos, por exemplo, grande parte do Nordeste e do Norte do Brasil, onde o PIB per capita é de menos da metade da média do PIB per capita nacional. Isso não acontece apenas com o Norte e com o Nordeste. Acontece também mesmo em regiões de São Paulo, como o Vale da Ribeira, ou no Norte de Minas, ou mesmo na região Sul do país. Nós temos muita desigualdade entre as regiões e dentro das próprias regiões. A política se destina exatamente a superar essas desigualdades. E como é que vai ser? Como essas ações vão ser desenvolvidas nos próximos 10 anos com essa política? Qual é a obrigação de cada ministério? Nós vamos formular, já estamos negociando com os vários ministérios, um conjunto de metas para que nós tenhamos uma ação coordenada no território, no sentido de superar essas desigualdades. Então, por exemplo, no campo da educação, nós temos enormes diferenças entre o nível de educação entre essas regiões, sobre o número de professores com curso superior, uma série de indicadores que revelam essas desigualdades. A mesma coisa acontece no campo da saúde, no campo da infraestrutura, da ciência e tecnologia. Então, ao longo desses 180 dias, nós estaremos negociando com os ministérios e depois com os governadores, com as várias regiões, um conjunto de metas e um conjunto de instrumentos para colocar essas metas em andamento nos próximos 10 anos, no sentido de avançarmos na superação dessas desigualdades. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que esse pacto de metas vai prever as ações de todos os ministérios envolvidos nessa área para os próximos 10 anos. Daniele. Obrigada, Priscila. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Obrigada, Priscila.